Quanto que é o Xbox 360? 550, cara. 550? Mas você é maluco? Essa tá pagando pensão pra alguém? Caramba, funciona de verdade, ó. Funciona não, ele tá vivo. Mas funciona? Ah, esse aqui ele funciona, só que... Funciona, mas tem que arrumar. Mas é por quilo ou como é que é? Por duza. Por duza? É por dupla. Essa daqui, ó, é Samsung. Essa daqui, ó, rapaz, isso é melhor que uma virgem. São seis horas da manhã. Bora lá pra Vila Nova Cachoeirinha, a melhor feira do rolo de São Paulo. Chama aqui, ó, Play 1 aqui. Cem reais o rapaz tá pedindo aqui, ó. Bom dia, patrão, tudo bom? É sem conta esse aqui? É sem conta, isso aqui, 150. Esse é 150, não tem do I. Tá certo. Tá certo, sem conta. O joguinho dele você não tem não, né? Não tem não. Tem não, né? Tá certo. Borracha, dá um liga aqui, ó. Controle de Xbox 360, piratinha. Esse aqui pagou quanto, nesse aqui? 20 conto? 20. 20 conto. E esse aqui? E esse Play 3 aí, pai? Os dois, 170. Eita, prego, você tem dois videogames da geração passada aqui. 170 conto? É, paguei os dois. Mas é shopping aqui? O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver isso aqui. Aqui, rapaz, aqui você... Eita, prego. Olha, faltando parafuso, parafuso trocado. Aqui você botou a vida em perigo, hein, pai? Será que ele falou que tá funcionando, mas tem que arrumar? Funciona, mas tem que... É, porque ele falou que... Segura aí. Ele liga, mas na hora que põe o jogo, ele... Não lê. Desliga. Funciona, mas tem que arrumar. E esse aqui? Esse daqui falou que tá bom. Esse tá bom. Tá. Esse funciona de verdade. Esse funciona mesmo. Esse aqui você botou a vida em perigo e parcelinha, né? Depois que ligar, depois que jogar umas duas vezes, quebra. Taquei fogo. Taquei fogo. Tá certo. Dá um liga aqui, ó. Tem um... Achamos um gomboy aqui. Aí coloquei a entrada de cartuchinho. Só que esse aqui tá faltando um direcional. Aí tá com o controlezinho, né, de seis botões. Esse aqui eu já tive um desse. Aí vem a fontezinha dele. Tá ali o gomboy. Tá na caixa. Funciona, só que tá faltando um direcional. E a caixa tá novinha, ó. Novinha não, né? Tá em bom estado a caixa, né? Porque essa caixa aqui é meio difícil de achar ela. Ó, o rapaz tá pedindo aqui 120 reais, ó. Eu já dei uma olhada aqui no... Nos discos de vinil aqui. Tava procurando pra ver se achava algum disco de LD, ó. Mas aí só achamos esses gomboy aqui, ó. Não dá nada. Ó, gente, ó. Os bonequinhos, 10 reais aqui, ó. Tem alguns até de 5 aqui, ó. Não dá nada. Esse piu-piu aqui, dos anos 80, 90... Esse aqui é antigão. Esse é antigueiro. Ele até diferenciado os traços dele. Eu gosto desse aqui, o gato de botas. Gato de botas. Olha que legal. Tem a turma dos dinossauros do gelo aqui. Olha. Esse aqui é o quê? Isso aqui era um porta-xampu, alguma coisa. Porta-xampu. Que tá junto com o macaco. É mesmo, né? Olha que legal. Os brinquedinhos bem legal. Ó, esse carrinho aqui é invocado, hein? Esse carrinho aqui... Olha que carrinho da hora. Gente, dá um liga nesse carrinho, ó. Esse carrinho aqui é da hora. É power. Esse aqui eu acho que não é os de 10, não, hein? Não sei, não. Mas, ó, legal, hein? Esse bem legal. A gente tem aqui alguns outros brinquedos aqui, ó. Olha, ó. E da hora que ele tá, tipo, já num cenário, assim, sabe? Olha que legal. Esse aqui é um carrinho de corpo de bombeiros, ó. O bombeiro subindo a escada ali, ó. Os carros gigantescos ali, ó. Olha aí, rapaziada. Chegamos aqui, ó. Botando a vida em perigo aqui. O mano tá vendendo aqui. Quanto que é, pai? 10 conto, cada um. 10 conto? Segura aqui, por favor. Sorta 5 só de raiva? 5, vamos. Vamos fazer parcelinha nessa aqui? Opa, essa daqui, ó. É Samsung. Essa daqui... Oh, rapaz. Isso é melhor que uma virgem. Isso é melhor. Isso é maluco, ó. Então, eu vou levar uma aqui, hein? Eu vou levar uma aqui pra botar a vida em perigo. E essa aqui? Essa daqui, opa. Essa daqui... Opa, essa daqui... Essa aqui funciona mesmo? Funciona. Funciona, mas tem que arrumar ou... Funciona, mas tem que arrumar pra consertar. É, porque a capinha é pirata, mas o chip é original, né? Ó, esse chip... Oh, eu vou dar uma volta. E essa daqui, ó... Eu falo pra ele. É original, mas o chip é pirata. Aqui eu tô botando a vida em perigo com sucesso, ó. Se vai funcionar, não sabemos, né? Mas vamos ver aqui quanto que o mano consegue fazer nas duas aqui pra eu botar a vida em perigo. Esse é original? É. Vai, gente, ó. Controle de Play 2, 20 conto, original. Esse aqui tá no estado de nervo, esse aqui, ó. Só uma borrachinha do analógico, mas funciona certinho. E aí, meu querido? Como é que tá essa força? De boa. Sorta 5 só de raiva? 10 conto aqui, ó. Esse Kinect seu aqui tá quanto, pai? Esse aqui? Eu quero 30 conto. 30 conto. Funciona? Funciona. Funciona? Eu comprei. 30 conto, ó, Kinect, ó. Eu lembro que quando lançou eu paguei 600, mano. É. Eu, me estimaria, eu tava doido pra jogar isso aqui, mano. Pra você ver a diferença. É, mas também faz 10 anos também. Olha aí, gente. Essas aqui são bonecas Bionie. É isso? Bionie. 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 Essas bonecas aqui são bonecas africanas, que as mães faziam para os filhos, pra eles pararem de chorar. Umas bonequinhas bem personalizadas, bem bonitinhas, né? Quanto sai cada uma assim, amiga? 5. 5 reais? Vem com a historinha. Olha aí, gente. Sorta 5 só de raiva aqui, ó. Ainda vem com a historinha. Às vezes o cara tá com a quebrada. Tá com a quebrada, o cara vai e pega. Diz assim, olha aí, ó. Olha aí, gente. Funciona, mas tem que arrumar, ó. Carcaça de Xbox 360 aqui, ó. No estado de nervo. Tudo bonitinho aqui, ó. Não dá nada. Só no ambiente de qualidade, ó. Tem jogo aqui, pai? Tem esses aí, ó. Aqui é o quê? Jogo? É. É nada? Aqui é Blu-ray, né? É Blu-ray ou jogo? Não, é jogo. É Blu-ray. Eu não entendo muito isso aí, não, mas é... Tá aqui, né? Quanto que é cada um desse aí? Dez. Dez contas? Mas é por quilo ou é tudo? É cada um. Cada um, cada um, ó. Tá aí, gente. Dez contas aí o Blu-ray aqui, ó. Pra botar a vida em perigo mesmo. Aqui, deixa eu ver se é jogo. Ah, não. Aqui é DVD. É DVD. É Blu-ray e DVD. Tá certo, ó. Tem umas aparelhagens de som aqui, ó. As mambinhas de qualidade ali. Ó, tem um quadro ali da... I... Ikesaki? É isso mesmo? É Ikesaki? A caixa de som... Não, eu falo quadro. Ah, o quadro. Da Ikesaki. Essa aqui... Ô, essa aqui... Não faço nem ideia quem é. Nem eu. Nem eu. Ó, rapaziada. Acabei de pegar aqui na feira aqui. Esses dois cartuchinhos aqui, né? Um piratinha e o outro original. Só que esse é coreano. Então esse aqui é mais raro aqui, ó. Botamos a vida em perigo. Bora lá, vamos continuar. Rapaziada, a feira do rolo aqui tá estralando de gente, mano. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Uhul! Olha aí, gente. Olha só o que a gente encontrou aqui, ó. Aquele escadeado das antigas. Esse aqui é ferro puro, ó. Olha que legal. Eu acho que é ferro. Ó, essa chave é pesada. Deve ter uns 2, 3 quilos essa chave aqui, ó. Ó, chave legal. Bonito esse escadeado. Esse aqui é bonito, hein, mano? E esse é aquele das antigas mesmo. Estilo faroeste isso aqui, ó. É, Borracha, a gente tá botando a vida em perigo aqui, ó. Cê é maluco aqui, ó. Vai chegar. Ô, irmão, bom dia. Opa. E esse bonequinho aí tá quanto? Quanto? Quanto tá esse boneco aí? Vintão. Vinte? Olha aí, gente. Obrigadão aqui, ó. Gente, acabamos de botar a vida em perigo aqui, ó. Rapaz aqui vendendo vinte contra um bonequinho. Bora lá, vamos ao encontro do mais raro. Não dá nada. Ô, Borracha, achamos aqui um bicho que voa, mano. Cê é maluco. Olha só, mano. Esse aqui é invocado, hein, mano? E tem uns dinossaurinhos aqui, ó. Dá um liga. Ô, tio. Quanto que tá um desse aqui, pai? Ele tá no telefone ali, ó. Tá quarenta. Tá quarenta? Sorta quarenta só de raiva aqui, ó. E tem uns bonequinhos aqui do Ken aqui. Uns Power Rangers. Quem não é... É... Max Steel. É os Max Steel aqui. Eu pensei que era Power Ranger, que tem um de cada cor. Max Steel, 1990. E esses aqui tá quanto? É vinte e cinco cada um. Vinte e cinco é por quilo? Cada um? Por preço. Mas por que que cê tá pedindo tudo isso aí? Cê tá pagando pensão pra alguém, é isso? Pagando... Delícito. Esse aqui é quarenta conto? Quarenta conto, Banguela. Rapaz, Banguela. Ô, rapaz, esse aqui parece um Pokémon invocado, hein. Esse aqui é... Esse bate aqui, deixa eu ver se ele tá... Quer ver, ó. Quer ver, ó. Funciona esse aí? Ó. Olha que bagulho louco, Borracha. Caramba, funciona de verdade, ó. Funciona não, ele tá vivo. É o Banguela. Banguela. Não, bate de novo aí pra nós, velho. É que ele tá com uma contrata. Ah. Gente, tá vivo, Borracha. Cê é maluco. Até parou, bichão. Peraí, deixa eu ver. Aí, ó. E ele anda de verdade, pai, ó. Cê é maluco. Falta voar. Voa, Banguela. Voa. Ô, Banguela não quer voar, não. Ô, Borracha, encontramos aqui, ó. Muamba de qualidade, né não? Olha aí, gente, ó. A chama aqui, ó. Opa, aqui tem Xbox 360 por quilo, ó. E esse aqui, o controlezinho. Ah, é a luvinha do controle, ó. Pra não escorregar. Esse aqui é macio esse controle aqui, ó. Aí tem aqui um Black aqui do Play 2. Uns joguinhos de Playstation 4. Quer ver? Ô, tio. Quanto que é o Xbox 360? 550. 550? Mas cê é maluco? É cê tá pagando pensão pra alguém? Não. 550 aqui. É os dois, é isso? É cada um? Gente do céu. Gente, botamos a vida em perigo aqui, ó. Os dois Xbox, 550 a cada. É, aparentemente aqui tá funcionando tudo certinho, mas tá aqui, pai. E não tá no chão. Tá no tapetinho. Não dá na... É, pai. Opa. Foi-se o tempo que a feira do rola muamba ficava no chão. Agora fica em cima do tapete. Já fica a dica aí pros vendedores que joga tudo no chão. E aí o joguinho... E aqui é por quilo? Como é que é? É por quilo. Por quilo? Quanto? É 50 conto. 50 conto? Cada um ou... Cada um. Ah, cada um, gente. Ó, 50 conto. Ó, oportunidade boa. Muito bom. Ali tem um Meguinha, né? Mega tá bom. 170. 170. Mas roda jogo de Play 5 nesse preço? Roda Play 5, Play 4. Ah, tá. Então tá aí, ó. O Play 6 que vai sair ainda. O Play 6 ainda. Mesma série. Tô botando a minha vida em perigo aqui, ó. Atrás de muamba de qualidade. Ô, tio. O tio é foda, né? E esse Xbox 360 aqui tá quanto? Ah, esse aqui pra levar dá 80 reais. 80 conto. Mas funciona? Ah, esse aqui ele funciona, só que... Funciona, mas tem que arrumar. Tá certo, ó. 80 conto aí, ó. Tá certo. Valeu, brigadão. Tamo junto. Aí, rapaziada. Pessoal dos inscritos do canal aqui, ó. Mega Drive. O passado é agora. Uhul. Valeu, gente. Tamo junto. Olha aí, gente. Achamos aqui um monte de videogame no chão aqui, ó. Você é maluco, ó. Esse Meguinha 4 é quanto, pai? 150. 150. Tá aí, ó. Meguinha 4 da Tectoy, 150. Um guitarrilho na... A guitarra você não tem, né? Não. Não. E esse Master seu? 150 também. 150. O Master System 3 da Tec... O Master System Evolution da Tectoy. Aí tem ali um Nintendo 64. Olha os controlinhos de Super Paralelo aí. Aqui, ó. Ah, olha que legal. Esse é o preto. Da Players. A Players, ela fabrica muitos controles, né, mano? É. É de Super mesmo? É de Super. É de Super. É o cabinho dele é de Super. Tá no Super Nintendo e tal. E o Super? Tá quanto? Cadê? A gente veio. 150. 150 o Super. Quanto? Só a cabeça aqui, ó. Super Nintendo, os Xbox ali. Xbox mesmo preço? Os dois é o mais barato. 64 ele falou quanto? 60 a quanto a cabeça? É. 60 reais. Aí você não... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver os dois. Funciona? Ó, segura. Segura debaixo. Segura debaixo. 60 a conta aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. 60 a conta o Nintendo 64, aqui, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. Acabamos de encontrar aqui o Amba de qualidade, ó. Dá um liga. Aqui tá uns controlezinhos aqui. Aqui como é que tá, amiga? É por quilo aqui? Ó, aí a gente encontra aqui, ó, um Play 3. Opa, um Play 3 ali. Aí a gente encontra aqui, ó. Mano, achamos aqui um monte de Playstation. Aqui, mano, cê é doido, velho. Ó, tem um meguinha daquele Mega Game. Aqui, quanto que... Como que faz aqui, tio? Esse daí que tá no estado. No estado. 50, tá? Mas é por quilo ou como é que é? Por duza. Por duza? É por duza. Tá certo, ó. Então, 50 a conta cada um aqui no estado. PS2 FET, tá? Aqui tá no estado de nervo, né? Isso? É no estado de nervo. A gente vê aqui. Aqui é mais pra trocar peça, aproveitar a carcaça. Não tem compromisso, não, né? Aqui é uma peça ou outra vai funcionar. Rapaz, cê é de dois, cê transforma em um, né? Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final. Vou deixar esse card aqui pra vocês. Irem acompanhando as últimas atividades do canal. E eu acabei comprando aqui, ó, esses dois cartuchinhos de Mega Drive, tá? Então, qual que é a situação aqui? Aqui é estado de nervo. É uma Shinobi 3 pirata com o chip original. Então, aqui eu botei a vida em perigo. E essa daqui é uma World of Illusion do Mega Drive. Só que essa daqui é uma edição coreana. Essa daqui é da Samsung. Esse cartucho aqui, ele é raro. Só que aqui é o seguinte, o que aconteceu? Aqui eu botei a vida em perigo mais uma vez, porque é uma capa original e o chip é pirata, né? E aí, será que vai funcionar? Não percam nos próximos episódios aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. E é claro, assistam os últimos vídeos do colecionador. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! E aí